Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boado, seu professor de exatas. Galera, é o seguinte, o que tá rolando aqui? Física, um grupo de resolução de exercícios que eu chamei de treino rápido, tá bom? Então, qual é a ideia? Exatas, você precisa fazer muitos exercícios, lembre-se disso, tá? Eu vou colocar o exercício na sua tela, você leia junto comigo, pausa o vídeo, tenta você fazer, depois você solta o vídeo e me vê resolver pra você aprender bacana, um monte de exercício bacana pra você se dar bem, tá bom? Galera, lembre-se, eu já vi nos vídeos, inscreva-se no canal, isso é bastante importante pra ajudar o professor aqui, tá bom? Essa questão é uma questão que envolve análise dimensional, uma questão que é o canal estadual do Ceará. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, então, ó, essa questão diz assim, Em um gás ideal, o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura tem, no sistema internacional, unidade e medida D, opa, outra questão de análise dimensional, né? Então, galera, ó, o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura, ou seja, PV sobre T, tem unidade do quê? É isso que ele quer, hein? Entendeu? Então, pausa o vídeo, tenta você fazer, depois, solta o vídeo e me vê resolver. É isso aí, galera. Muito bem, galera, uma outra questão em que ele quer saber qual é a unidade do sistema internacional. Do produto da pressão, ele quer o produto da pressão, vezes o volume dividido pela temperatura, note. Ele quer esse produto aqui, certo? Ele quer a unidade desse produto. Então, vai ser a unidade de pressão, vezes a unidade de volume, dividido pelas unidades de temperatura. Note que ele quer no SI, tá? Então, vamos lá. Gente, vamos lá. O que é pressão no SI, Boarô? Pressão é o newton por metro quadrado, né, gente? É força por área, é o newton por metro quadrado. E o volume? O volume é o metro cúbico, não é? Newton por metro quadrado, metro cúbico, dividido pela temperatura. A unidade de temperatura é o Kelvin. Ah, então, peraí, então, peraí. Vamos escrever isso aqui. Trabalhar, então, o que nós temos ali em cima. Repetindo essa expressão aqui, vai ficar newton vezes metro cúbico, dividido por metro quadrado, todo mundo dividido por Kelvin. É isso que nós temos. Ah, mas veja só. Vamos simplificar, né, gente? Posso cancelar o metro quadrado com o metro ao cubo aqui, vai ficar metro à primeira. Então, ficou newton vezes metro, newton vezes metro, ok? Dividido por quem, Boarô? Dividido por Kelvin. Opa! Quem que me dá isso como resposta? Letra B, né? Newton. Olha lá, ó, questão, resposta, letra B. Newton vezes metro por Kelvin. Beleza? Muito bem, galera. Esse aqui é um fechamento padrão que eu fiz para os vídeos de treino rápido, tá? De revisão de treino rápido. Então, no final do vídeo, eu deixo sempre para você os links. Um link para você cair na playlist disso aqui que tem lá no canal, tá bom? Revisão física, treino rápido. Eu deixo para você o link também da parte de teoria desse exercício que você acabou de resolver, que você acabou de ver eu resolvendo. Tá? E outros links de outros exercícios mais. Não esquece de dar um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, dá aquela força que você puder dar para o professor Boar aqui, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado. Tudo de novo pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu!